Diferente dois iguais e gordias Vê dois na voz, tem que aturar Ana do Recife, naquele pique Ela tem um segredinho e hoje vem me revelar Na rua é um docinho, na cama começa a esquentar Ela tirou a roupa, aí eu viajei A tatuagem da pimenta, mano, eu não acreditei E a tatuagem da pimenta, quando vi não acreditei O seu segredinho, ela me apresenta Já ouvi sua fama, quem se representa? Mostra a tatuagem da pimenta O macete novo e vai colocar Vai até ver o seu olho e virar Fica, representa Mostra a tatuagem da pimenta O macete novo e vai colocar Vai até ver o seu olho e virar Fica, representa Mostra a tatuagem da pimenta Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem na pimenta Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem na pimenta DJ Juan, seu cachorro Mostra a tatuagem da pimenta Cleitinho Pães A mídia de São Martins Ela tem um segredinho e hoje vem me revelar Na rua é um docinho, na cama começa a esquentar Ela tirou a roupa Aí eu viajei a tatuagem da pimenta Mano, eu não acreditei E a tatuagem da pimenta, quando vi não acreditei O seu segredinho Ela me apresenta Já ouvi sua fama que se representa Mostra a tatuagem na pimenta O macete, o novo e vai colocar Vai até ver o seu olivir Eita, liga, se representa Mostra a tatuagem na pimenta O macete, o novo e vai colocar Vai até ver o seu olivir Eita, liga, se representa Mostra a tatuagem na pimenta Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem Mostra a tatuagem DJ Juan, seu cachorro Mostra a tatuagem na pimenta Mostra a tatuagem na pimenta Cleitinho Paz A mídia de São Martim A feita, a tatuagem na pimenta Música Obrigado.